Teatro e cinema, maravilhosa que me está A minha cara chama, é o chico das rachas O gênio, o doeta do mar O rei, a lindos doutor Teatro e cinema, maravilhosa que me está A minha cara chama, é o chico das rachas O generso, o Gero, o epa, o artistas do lance Acordes do socialão, Chico Abraça a verdade, onde a dignidade houve a opressão É luz, luz é nome na história A luz, que ficou na memória E hoje o cantador de fé Vai no arqueado, vamos ver o axé E hoje o cantador de fé Vai no arqueado, vamos ver o axé É a maneira fácil, é o tom É a maneira fácil, é o tom Vem pra avenida, vem pra avenida É a maneira fácil, é o tom É a maneira fácil, é a maneira fácil, é o tom É a maneira fácil, é o tom Vem pra avenida, vem pra avenida A nova galera vai lutar Oh, que lutando a saiu E a glória em você É um ciclo da noite E a favor da vida E a outra festa A gente só enxerga E o meu papo é o que lutar O cheiro vai falar Oh, que luta o sol E a minha filha é lá A nova galera vai lutar A minha cor é o que lutar O cheiro vai tatuar O velhão e a minha filha é lá A minha filha é lá A minha filha é lá Oh, batando A minha filha é tatuado As acordes do seu violão Tio, a minha filha é lá A minha filha é lá O meu papo é o que lutar É luz, o que lutar A minha filha é a luz E a minha filha é a glória A CIDADE NO BRASIL